Foi deflagrada na manhã desta terça-feira uma operação das polícias civil de Minas Gerais e do Distrito Federal que cumpriu mandados de busca, apreensão e de prisão em governador Valadares. As investigações apontaram fraudes no valor de um milhão e meio de reais. Uma vida de luxo e passeios em Dubai, nos Estados Unidos, eram mostrados nas redes sociais. De acordo com as investigações, tudo bancado com dinheiro fruto de golpes virtuais. Uma operação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e do Distrito Federal foi deflagrada nesta terça-feira para chegar até os principais suspeitos, cujos crimes eram ramificados em várias cidades do país. Mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos em governador Valadares. Essa é uma operação que foi organizada, foi articulada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Inclusive tem uma equipe aqui com dois delegados e investigadores de polícia e eles precisaram do apoio para poder cumprir os mandados de busca, apreensão. Os alvos foram objetos de busca em razão do crime de estelionato. Os quatro homens presos, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, seriam os cabeças do esquema fraudulento. Os crimes aconteciam pela internet. Os golpistas teriam criado uma conta falsa dessa rede de supermercado e também invadido o sistema online de uma empresa de ticket. Então desviava todo o valor pago para essa conta falsa. Durante três dias, o rombo atingiu cerca de um milhão e meio de reais. A investigação foi feita em dois sentidos. Primeiro, ver quem conseguiu invadir o sistema de informática dessa empresa e trocar a conta bancária. E no segundo sentido, os beneficiários receberam aproximadamente um milhão e quinhentos mil reais dessa fraude. Então a gente foi seguindo essas duas pontas e hoje a gente está deflagrando aqui na cidade de Governador Valadares a parte ligada aos cabeças dessa quadrilha que fez esse crime. A gente identificou um morador aqui de Governador Valadares e recebeu aproximadamente 400 mil reais só dessa fraude e que utilizou esse recurso para fazer uma viagem para o exterior muito luxuosa. E parece que já é um costume dele fazer essas viagens com os dinheiros das fraudes. Ainda conforme as investigações, um desses homens já é conhecido pela polícia, suspeito também de estelionato. Ele é o proprietário desse carro de luxo avaliado em cerca de 300 mil reais. Esse homem era o que ficava com a maior parte desse dinheiro e mantinha uma vida de luxo e viagens pelo exterior. Um carro foi apreendido e esse carro vai ser utilizado para repor o valor do prejuízo que eles causaram lá na instituição, tanto na Ticket quanto no supermercado. O valor do prejuízo está girando em um milhão e quinhentos mil reais e esse carro com certeza vai servir para abater parte desse crime, o valor do crime. As investigações iniciaram no ano de 2021. Os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos como computadores, máquinas de cartão, celulares, munições, inclusive de fuzil e documentos nas casas desses suspeitos. Os homens foram presos em flagrante pelo porte das munições. Durante o convênio do mandato de busca, foram localizados na casa dos conduzidos munição. Na casa de um foram encontradas munições calibre 38 e na casa do outro foram encontradas munição de fuzil. Os dois estão sendo autuados em flagrante de rito por conta da posse das munições. No tocante, a investigação do estelionato, ela continuará com a equipe de Brasília, inclusive o material envolvido com o estelionato, computadores, dinheiro, maquininhas de cartões. Elas acompanharão a equipe de Brasília e vão para o Distrito Federal.